Vagabundo bom, não desanda não Mesmo que o mundão tem oferecer Muita podridão e ambição Posso até tentar enganar você Quero um foguetão e a família bem Quero ver a lua e a noite aproveitar Tem mais cem milhão que quer isso também Mostra quanto cê quer e vai lá buscar Oitocentos canecos, nota que de aços Menor tá com fome e vai descer pra cá Cê se tem parasita mirando que é meu Chego voando com os dois pés na cara da hipocrisia Eu vou se o teu, um trava na língua desses falado Parra simpatia sem carinho Fala pra caramba, nenhum terço lutou Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penha ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Que eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penha ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Porque Vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Eu vou jogar ciente que a vida não é jogo Vários sons, vários sonhos Várias frases que eu componho Sabendo que a vida não é jogo Eu vou jogar ciente que a vida não é jogo Porque eu quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Tô japonês Se ela é da Barra ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Se ela vem da Penha ou se vê no Ecre Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Então bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penha ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Quero uma R1, quero uma X1 E uma Juju que eu já tô japonês Bola mais um, esquece a X1 Que o pai tá com vento, então vem com a X6 Se ela é da Barra ou se ela é do Ecre Essa Patrícia eu vou quebrar no meio Se ela vem da Penha ou se ela é da Rocinha Vai ganhar mídia, se senta na minha Só pra lembrar Te marquei Tchau 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 Tchau